Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus, eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, estamos aqui em 1 Samuel, capítulo 25, ainda estudando novamente aqui a vida de Abigail, extraindo lições preciosas para a nossa vida, dessa grande personagem da Bíblia Sagrada, essa que é uma das heroínas de fé do texto sagrado, das Sagradas Escrituras, eu tenho certeza que Deus vai ensinar coisas valiosas e preciosas para o teu coração. 1 Samuel, capítulo 25, 23, Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse, Ah, meu Senhor, cai a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importe com o meu Senhor, com este homem de Belial, que era Nabal, seu esposo tolo, a saber como Nabal, o que significa o seu nome, assim ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu Senhor que enviastes. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, fostes pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-se com as suas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Pulando aqui para o 32, então Davi disse a Abigail, Bendito o Senhor Deus de Israel que ouve e que te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma. Aqui Davi falando de Abigail. Que hoje me tolhesses de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingastes. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de te fazer mal, Se tu não te apressaras, Abigail, e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse, Sobe em paz a tua casa, bem vez que ouvi a tua petição e a ela atendi. Amém? Então nós vemos aqui uma mulher que valorizava relacionamentos. Uma mulher prudente, uma mulher sábia, uma mulher que teve a capacidade, Através da sua fala e da sua atitude corajosa de fé e de entendimento das coisas espirituais, Salvou a si mesma, salvou seus filhos e salvou toda a sua casa, sua família, aqueles que estavam ligados com si. Então nós vemos aqui a saudável Abigail de um lado e do outro lado seu esposo, o mesquinho Nabal. Nabal como um avarento, mesquinho, símbolo de uma pessoa egoísta, uma pessoa trágica. É super interessante quando nós pensamos nele e nela, no contraste entre um e outro. Não sabemos nem como eles estavam casados. Duas pessoas totalmente diferentes, duas pessoas totalmente contrastantes. Nós vemos aqui que quando alguém pede para mencionar o seu personagem preferido na Bíblia, Provavelmente, talvez você nunca escute o nome de Abigail, mas graças à coragem de Abigail, Ao senso comum e algumas fabulosas habilidades que essa mulher extraordinária tinha, Ela salvou sozinha toda a sua casa, toda a sua família, de uma destruição que era certa. Porque Nabal, nós sabemos aqui pelo texto bíblico, provocou a ira de Davi. E Davi, com seus soldados, com certeza iria destruir completamente ali, essa tribo ali, juntamente com Nabal. Seu marido Nabal, por outro lado, era um tolo, quase provocou a morte de toda a sua família. O nome Nabal significa tolo e ele viveu dessa maneira, como um tolo, avarento, egoísta, Uma pessoa que não se importava com o outro. Homem sem discernimento, homem egoísta, homem que recusou prover as necessidades básicas, E tudo que Davi queria era apenas alimento a ele e aos seus soldados. Irritado, Davi reuniu as suas tropas para matar todos os homens do sexo masculino da família de Nabal. E ele não teria feito isso, exceto se Abigail não tivesse encontrado com ele no caminho. Então, observe algumas lições que nós aprendemos com a atitude de Abigail. Quais são as lições preciosas que aprendemos desta grande mulher de fé, Deste exemplo de alguém que era saudável, não era tóxico, como seu esposo, E de alguém que sabia lidar com pessoas, alguém que investia em relacionamentos. Quais são as lições de relacionamento de Abigail? A primeira delas é que Abigail tinha uma iniciativa arriscada. Abigail tinha uma iniciativa arriscada. Abigail deu o primeiro passo em direção de Davi. Ela não ficou esperando. Ela foi na direção de Davi para solucionar uma situação complicadíssima. E graças a Deus, Deus deu graça para ela contornar essa situação no coração de Davi. Iniciativa arriscada é a primeira atitude de Abigail que nós podemos aprender. Segunda atitude de Abigail, ela tinha segurança emocional. Segurança emocional. Será que você tem segurança emocional, querido? Será que você sabe do seu valor, daquilo que Deus te deu, Teus dons, Teus potencial, Teus talentos? Ela tinha segurança emocional. Abigail demonstrou segurança interna em sua própria identidade, Provavelmente aqui forjada no seu relacionamento com Deus de Israel. Era uma mulher que tinha segurança emocional. É a segunda atitude, o segundo reflexo do caráter e virtude de Abigail. Em terceiro lugar, nós vemos humildade genuína. Humildade genuína. Uma mulher de coração quebrantado, humilde. Ela se lançou aos pés de Davi. Ela pediu o favor e se lançou ali humildemente diante de Davi. Abigail submeteu-se a Davi, porque sabia quem era Davi. Já ouvia falado do Davi, que havia derrubado gigantes. Prostrou os seus pés de Davi, buscando o seu favor. E foi atendida, conforme nós lemos no texto bíblico. Ela tinha humildade genuína. É a terceira atitude. A quarta atitude, ela tinha responsabilidade pessoal. Já que o seu marido era destrambelhado, descabeçado, Ela sentiu a responsabilidade pessoal de ir lutar pela sua família. De interceder pela sua família. Abigail assumiu a responsabilidade por Nabal. Pela ausência, pela omissão de Nabal. E explicou o mau comportamento dele diante de Davi. Nós vemos também como quinta atitude, a atitude desprendida de Abigail. Atitude desprendida. Abigail focou inteiramente no bem-estar dela, da sua casa e da sua família. E o futuro sucesso de Davi exaltou as virtudes de Davi. Reconheceu quem era Davi. Em sexto lugar, vemos que Abigail tinha um espírito generoso. Ela levou presentes, ela levou comidas. Ela levou, ela soube aquilo que Davi queria. E com isso, teve um espírito generoso. Abigail ofereceu a Davi e aos seus soldados, a escolha de um presente para a viagem. Além de levar alimentos para Davi e sua tropa. Sétimo lugar, nós vemos uma abordagem sincera. Uma mulher cuidadosa, uma mulher que sabia falar corretamente. Abigail pediu diretamente a Davi. Ela não falou com os soldados. Não falou com os valentes de Davi. Não, ela falou direto com o chefe. Ela teve uma abordagem sincera. E sabia que a chave da mudança da sua situação estava com Davi. Então, ela pediu diretamente a Davi para perdoar seu esposo Nabal. Louco, destrambelhado, egoísta e irracional. Em oitavo lugar, nós vemos um raciocínio rápido. Era uma mulher de raciocínio rápido. Abigail sugeriu que Davi não seria bom para Davi se essa matança que Davi produziria ali, baseada na sua ira, na sua cólera, pesasse depois na sua consciência. Então, ela conseguiu falar as palavras corretas para contornar nessa situação à luz ali do entendimento e da consciência de Davi. E Davi percebeu que era Deus falando através da boca de Abigail. Vemos aqui um raciocínio rápido. Nona atitude, vemos que Abigail tinha uma perspectiva eterna. Perspectiva eterna. Abigail viu Davi e o relacionamento dele sob o ponto de vista divino. Ela enxergava as coisas do ponto de vista de Deus. Ela enxergava as coisas como Deus enxerga. E nós também temos que ser assim. Temos que viver na perspectiva divina. Quero até indicar um livro aqui para você que está me assistindo, me ouvindo. Movidos pela Eternidade. Movidos pela Eternidade. John Bevere é um livro maravilhoso que fala sobre isso. Como nós podemos cultivar uma perspectiva eterna na nossa vida. E décima atitude de Abigail, ela teve uma afirmação gentil. Afirmação gentil é a décima atitude de Abigail. Abigail pensou no benefício de Davi. Falou isso a Davi. Conseguiu contornar isso no coração de Davi. E ainda lhe deu palavras de encorajamento. Mesmo em meio à crise, ao problema e o caos que ela estava vivendo. Forjado não por ela, mas pelo seu marido Nabal, o Tolo. Então, de que são feitos os bons relacionamentos? Para a gente fechar isso que nós estamos falando aqui. Líderes eficientes, eles crescem nas habilidades de relacionamento da seguinte maneira. Primeira maneira que um líder eficiente cresce em seus relacionamentos. Ele tem cabeça de líder. Ou seja, ele compreende as pessoas. Ele percebe aquilo que as pessoas necessitam. E Abigail também percebeu isso. Sabia como apelar a Davi a fim de atingir o alvo dela. E conseguiu tocar no coração do grande Davi. O homem segundo o coração de Deus. Em segundo lugar, todos os bons líderes que querem crescer em relacionamentos têm um coração de líder. Eles amam pessoas. Amam pessoas. E Abigail sabia que Davi amava gente, amava pessoas. Abigail assumiu aqui o papel de serva. Se submeteu a Davi. Valorizou Davi. Dessa maneira, salvou a vida de toda a sua família. De forma segura, servindo a Davi. Então, foi tremendo. Submeteu-se a Davi. Submeteu-se ao marido dela. E sentiu-se suficientemente segura para servir a Davi e os seus soldados. Em terceiro lugar e último lugar, nós vemos que todo líder que quer crescer em bons relacionamentos tem mão de líder. Quer dizer, não basta ter cabeça de líder. Não basta ter coração de líder. É necessário também ter mão de líder. ajudar as pessoas, servir as pessoas. Se você quer ser grande no reino de Deus, maior é aquele que serve. Abigail deu a Davi e aos seus homens aquilo que eles precisavam, aquilo que eles desejavam, aquilo que eles realmente necessitavam. Valorizando Davi dessa maneira, salvando a sua vida e a vida da família dela aqui. Então, nós vemos o que é uma mulher sábia, o que é uma mulher prudente. O que é Abigail é um sinal disso, é um tipo, é um símbolo de uma mulher sábia, prudente, uma mulher que luta e intercede em prol da sua família, que sabe falar ao coração das pessoas a fim de conquistar aquilo que é necessário para o bom andamento da sua casa, para a sua sobrevivência e para a sobrevivência daqueles que ela ama, daqueles que ela quer bem. Nós sabemos o final dessa história de Abigail. Alguns dias depois desse encontro ali com Davi, dez dias depois, Nabal, seu esposo, cai morto, se embriagou ali, caiu morto, diante de uma situação, de uma festa, uma das festas que ele fazia. E logo em seguida, Davi ficou sabendo que Nabal já havia sido morto. E ele ficou tão impressionado com esta mulher, que mandou chamar Abigail para se tornar mulher de Davi. Então, nós vemos aqui uma grande mulher de Deus, que teve o privilégio de ser esposa do homem segundo o coração de Deus, porque agiu com sabedoria, agiu com prudência, foi guiada com certeza pelo Espírito Santo. E aqui nós vemos uma mulher valorosa que precisa ser exaltada na história bíblica. Amém? Aprendamos então com Abigail. Como é necessário investir em relacionamentos? Três coisas que um líder precisa. Ter cabeça de um líder, ou seja, compreender as pessoas. Ter coração de um líder, amar as pessoas. E ter as mãos de um líder, servir e ajudar as pessoas. Tudo isso nós aprendemos com o exemplo de Abigail. Aqui debaixo, no link da descrição, tem todas as informações do nosso ministério, horário de culto, endereço da igreja, as mídias sociais, as informações de como você pode investir e contribuir nesse ministério lindo de Deus, através da nossa vida. Faça isso. Lança a sua semente. Abençoe esse ministério e nós agradecemos de todo o coração. Também pegue esse link, aperta aqui no aviãozinho, siga o nosso canal, dá um joinha, descreva nos comentários de onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, o que você aprendeu nessas dez atitudes de Abigail, o que mais chamou a sua atenção, o seu coração e não só isso. De onde você está nos assistindo, o que Deus falou com você e algum exemplo, talvez da sua vida, que você queira descrever aqui nos comentários, para nós interarmos aqui, interagirmos com você e conhecermos quem é você que nos assiste pela internet. Então compartilhe esse vídeo com outras pessoas, fique à vontade, do jeito que você quiser, fique à vontade. Sempre lembrando que todos os nossos vídeos estão no YouTube, no Facebook, no Instagram, que é a nossa plataforma hoje principal, e também nós colocamos sempre no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Toda a nossa plataforma de vídeo está disponível em áudio agora também, nas nossas plataformas do Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. E outras também lá, que daí eu já não sei de cor, mas eu sei que é benção e que vai para tudo quanto é lugar do mundo, tá bom? Deus abençoe você, um dia abençoado, deixa eu terminar orando pela tua vida. Pai, no nome de Jesus, queremos agradecer pelo Claudinei Monte Evaristo, que está aqui conosco, Sidney Farago, nosso querido amigo, precioso, o Flávio Guimarães, 87, meu irmão Rafael Zimmermann, que está aqui também, precioso, o Eduardo Marquini, a Renata Correia Coros, a Vívia, a Vívia Belha, a Débora Miante, preciosa ovelhinha querida, preciosa, a Renata Gazi Barros, a Camila Godó, que sempre está aqui conectada conosco, e o Jonas Franco, que estão aqui online conosco, que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Pai, no nome de Jesus, colocamos todas essas vidas que estão online conosco, aquelas que assistirão este vídeo logo em seguida, compartilhando também com outras pessoas. Te louvamos, ó Deus, por saber que tantas pessoas estão conectadas, ouvindo a Tua Palavra, aprendendo conosco, debaixo da Tua direção, tudo aquilo que o Senhor quer ensinar para nós através das Sagradas Escrituras. Obrigado porque a Tua Palavra é viva e ela é eficaz, ela nos renova dia a dia, ela nos transforma, ela nos restaura, ó Deus, nos abençoa por todos os lados, ela multiplica, Pai, as bênçãos, os sonhos, os projetos que o Senhor tem para nós, ajuda-nos a termos esse coração de Abigail, um coração prudente, um coração sábio, um coração que ama as pessoas, um coração que compreende as pessoas, um coração que serve as pessoas, dá-nos esse coração de líder, assim como foi Abigail em prol da sua casa. Senhor, abençoe cada um dos meus irmãos, liberta os cativos, cura os enfermos, saros feridos, nós repreendemos todo e qualquer espírito contrário que esteja assolando o coração daqueles que me ouvem, que de alguma maneira esteja atrapalhando, impedindo, bloqueando a ação, mover a graça de Deus sobre as suas vidas, abençoa, Pai, derrama a Tua glória, derrama o Teu Espírito Santo, dá paz, prosperidade, bênção sem medidas, e de já nós agradecemos a todos aqueles que têm colaborado conosco, exercido a generosidade, Pai, abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênção sobre eles, de tal forma que haja abundância, bênção, prosperidade, graça, glória, sabedoria, prudência, inteligência espiritual na vida de cada um dos meus irmãos. É o que eu te peço de todo o coração, para o louvor e glória do Teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Grande graça e paz. Beijão. Deus seja com vocês.